Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, meu Senhor Dá-me paz no interior E razões pra te loucar Desfaz toda a tristeza De certeza, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Pode sentar, sim, Senhor Jesus Oh, sim Teu poder Teu povo se dirá Senhor Que conte, Senhor Saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Vamos fazer bem forte lá Pode sentar Pode ensinar Reina, Senhor Estou Neste lugar Amém Essa é a Dinaleia Já já vocês vão conhecer Essa voz linda Obrigada Bem Cantora há muito tempo Cristã Né E ali o nosso amigo Thiago Polares Amém 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 Sei também que tem chorado Eu sei bem que tem sofrido Pois ferro ameço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é a minha grande forma Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti Porque te amo Ninguém te ama como eu Essa mensagem que o Senhor passa pra você E essa música bate muito Esse momento que a gente está passando Jesus Aquele que Vai perdoar nossos pecados Esteve na cruz E na cruz ele foi mostrado a vocês Realmente Ele ama Vocês Então a todos nós Eu sei bem que tem sofrido Ainda que nunca me fale Eu sei bem que tem sofrido Ainda que nunca me reveles Eu quero Euivo Eu tenho um caso ao teu lado Eu tenho um vaso ao teu lado O melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, fui fugir porque Ninguém te ama como eu Olhe 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 Tinalé Boa noite É um prazer estar aqui com vocês Pra gente poder compartilhar As coisas boas o Senhor que nos dá com as coisas boas nós temos liberdade de estarmos aqui numa praça podendo cantar louvores a Deus tendo a liberdade de dizer o quanto Ele é bom tendo a liberdade de dizer o quanto Ele é maravilhoso recebendo o abraço do Pai e é maravilhoso quando nós nos deixamos levar a outra direção